A minha relação com o Louro não é uma relação de poderes ou superpoderes. A minha relação com o Louro é uma sólida relação de quem constrói um projeto junto. Muito, muito. Ele vem, ele vai ajudar. Nós vamos olhar a questão da retomada do crescimento, da estabilidade fiscal e do controle da inflação.